Carro V10 agora aqui na Coronel Procópio Góbeos de Oliveira, esquina com a Inácio Bastos, afinal de contas, eu tô na Dair Motos, quer comprar uma moto, quer fazer um grande negócio, vem pra Dair Motos, a Dair Motos que além de vender motocicletas, está comprando a sua motocicleta, é isso né Eduardo, bom dia. Bom dia Fabio, exatamente, é isso mesmo, não perca a oportunidade, venha pra cá que nós vamos fazer o melhor negociação pra você, estamos comprando a sua moto, Honda, Yamaha, qualquer modelo, venha e venha fazer o melhor negócio que vai ser aqui na Dair Motos mesmo. Fabio, larga a moto aqui, leva o dinheiro na hora e na mão. Dinheiro na mão, pagamento à vista e na hora Fabio. Quer vender a sua moto, então vem pra Dair Motos, que vende também a melhor motocicleta, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Dair Motos, esta roda Tornado é uma 250 cilindradas, o ano dela 2007, esta com apenas 27 mil quilômetros rodados, está impecável por 8.490, apenas 8.490. Agora, olha só esta roda fã, é uma 125 KS, baixíssima quilometragem, o ano é 2014, está impecável por 5.390, apenas 5.390. E não esqueça, a Dair Motos está comprando a sua motocicleta, tem uma moto, quer vender a sua motocicleta, aqui no Dair Motos, você larga a sua motocicleta e leva na hora, o dinheiro na mão, pra fechar as ofertas. Nós preparamos pra você, esta Suzuki Hayabusa, 1.300 cilindradas, o ano dela 2002, está maravilhosa, por 20.990, só 20.990. E o a Dair Motos está comprando a motocicleta, Eduardo. Exatamente, Fabio, está comprando, então não perca a oportunidade, este número que está aparecendo na tela, entre em contato e venha fazer a melhor negociação, que é aqui na Dair Motos, Fabio. Vem pra cá, vem pra Dair Motos, que além de vender as melhores motocicletas, está comprando a sua motocicleta. Aqui você leva na hora, dinheiro na mão, quer as melhores ofertas? Então, vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!